Olá, estou aqui para vos falar de uma nova funcionalidade, que é a possibilidade de poder alugar ou vender vídeos no vosso canal de YouTube. Para isso, nós devemos, em primeiro lugar, aceder à nossa conta de YouTube, portanto, fazer login com uma conta Google no YouTube, em youtube.com, e depois, no canto superior direito, cliquem aqui na opção de roda dentada ou de engrenagem, para poderem aceder aqui a este painel. E neste painel, vão clicar na opção que diz ver as funcionalidades adicionais. E aqui nas funcionalidades adicionais, têm a possibilidade de poder desbloquear funções. Muitas pessoas que utilizam o canal de YouTube desconhecem esta possibilidade. Existem aqui vários níveis de desbloqueio. O mais básico é a confirmação através de telemóvel, que é grátis e que permite estender funcionalidades. Mas aquela que nos queremos focar neste vídeo é precisamente esta possibilidade de conteúdo pago, em que, neste caso, num dos meus canais já tenho conteúdo pago, tive que ativar o conteúdo pago. Mas para isso há um requisito. É necessário ter, no mínimo, mil subscritores. Portanto, abaixo de mil subscritores, não vai conseguir ter esta função. Portanto, se não tem mil subscritores, o próximo passo é trabalhar para ter mil subscritores. Publicar vídeos regulares, apelar à subscrição, criar conteúdo de valor, que é o principal. Depois de ter mais de mil subscritores, então pode vir esta funcionalidade, youtube.com.br features, e ativar o conteúdo pago. Vai ter que assinar um contrato digitalmente, em como se comprometem, não violar direitos de autor e outros pormenores, e depois disso fica ativado. Depois desse passo, sempre que carregar um vídeo, ou, se quiserem vídeos que já têm carregados, pode alugar ou vender. Eu vou demonstrar num vídeo, pode ser precisamente num que eu acabei de carregar. Vou clicar na opção editar, e em editar tem um separador que diz rentabilização. Aqui, se ativar a rentabilização de anúncios no seu canal, que é um segundo nível de desbloqueio de funcionalidades, tem a possibilidade de realmente poder monetizar o seu canal de youtube. Mas, neste caso, apareceu-me esta função extra, solicitar alugar ou compra para visualizar. Significa que, para este vídeo, a pessoa vai ter que pagar um valor para o conseguir ver. Então, como é que funciona? Vou criar uma oferta, eu vou escolher o país, portanto, temos vários países. Já agora, países da lusófonia, temos Brasil e Portugal, portanto, até à data não estão disponíveis outros países de lusófonia. Portanto, vou colocar Portugal, e agora escolho se quero para alugar e quantas horas é que está disponível para alugar. Por exemplo, pode alugar por 72 horas, por exemplo, por 99 cêntimos. Ele não deixa eu colocar valores de 1€ ou 5€, tem que ser assim, valores incertos, tipo 99 cêntimos ou 90 cêntimos. Portanto, alugar. E agora, eu poderia colocar, então, aqui 0.99. E agora, faria criar oferta. Há alguns preços que ele não deixa criar. Ok. Vamos fazer assim, criar oferta. Ok, tem que ser 0.99. Ok, cá está. Eu fiz 0.99, portanto, tem que ser 0.99, como é utilizado no sistema americano. E, portanto, criei uma oferta. Mas, se eu quiser, posso criar uma outra oferta, para o mesmo país. Portanto, vou aqui a Portugal, cá está. E agora vou vender. Então, agora digo que vai custar 4.99. Cá está. Então, quem tem a pessoa de ver o vídeo, pode alugar ou pode comprar. E, portanto, eu poderia criar preços diferentes para alugar e comprar, de acordo com o país. Depois, altamente recomendado, selecionar um trailer. Portanto, neste caso, eu agora iria selecionar um trailer. Vou selecionar um qualquer aleatório. Um vídeo, que vocês já tiveram que carregar. O que é que significa? Que a pessoa, antes de comprar ou alugar aquele vídeo, vê um trailer de demonstração. Imaginem que vocês estão a vender uma aula de 15 minutos a explicar um determinado tema de marketing digital. Então, ter um trailer de 30 segundos, por exemplo, a explicar o que é que a pessoa vai aprender. Ou então, algumas partes dessa aula, para estimular o compra. Depois disso, faço guardar alterações. E é só isto. E quando alguém pesquisar pelo vídeo, ou se vocês partilharem o vídeo, ele vai reproduzir o vídeo do trailer. E mostra a opção para se fazer o respectivo pagamento. O pagamento pode ser por PayPal ou cartão de crédito. Portanto, é muito simples de se fazer o pagamento. É muito fácil. Naturalmente, esta função é muito interessante. Não será para todos. Quem tiver uma estratégia de divulgação de conteúdo, naturalmente, que não está à procura deste tipo de funcionalidade. Mas, imaginem, por exemplo, quem trabalha na área da formação. Poder vender aulas, serviços que permitam funcionar online, tipo consultoria. Por exemplo, grandes séries da televisão, poderem vender ou alugar vídeos, séries especiais. Humoristas, por exemplo. Grandes canais com milhões de visualizações, em que podem alguns dos vídeos colocar para venda ou para alugar. Existe também a possibilidade de o canal ser integralmente por subscrição. Então, eu tenho aqui uma opção que diz subscrições pagas, que surgiu também depois de eu ter ativado esta opção. Então, agora eu podia tornar este canal pago. Não o vou fazer, primeiro porque não faz parte da minha estratégia no YouTube. E, segundo, porque ao tornar-lo pago, primeiro tem que ter os mil subscritores, neste caso temos mais do que isso. E, depois, todos os subscritores iam deixar de ser, porque não pagaram. E, portanto, a partir daqui eu poderia ter que começar a angariar subscritores pagos para este canal, onde eu iria publicar, por exemplo, uma vez por semana uma aula de marketing digital. E aqui está um exemplo de um vídeo que está disponível para alugar ou para comprar. Portanto, neste caso, se nós reproduzirmos, aparece aqui um player que diz pré-visualizar, e até a própria reprodução é verde, e tem a possibilidade de poder, aparece este menu logo no início, portanto, eu aqui ocultei há pouco, se eu fizer assim ocultar, aparece aqui do lado direito esta opção, tipo um card, um cartão. Se eu clicar aqui, tenho então a opção de ou comprar, HD, alugar em HD, inicia dentro de 30 dias, portanto, tenho 30 dias para começar e depois, durante 72 horas, fica disponível, ou então posso comprar em HD. E, ao selecionar uma hipótese ou outra, depois vou meter aqui para uma opção para eu poder pagar com um cartão de débito ou de crédito, PayPal ou vale de oferta ou código de promoção da Google. Portanto, acho que vão utilizar provavelmente será PayPal ou cartão de crédito, é muito simples fazer o pagamento, e depois tem aqui do lado direito, então, a opção do vídeo com 26 minutos. Portanto, tem um aspecto similar a um vídeo que nós vemos, com as opções respectivas para fazer pagamento de uma forma muito simples. e depois, vamos lá.